fase de engorda ou fase de terminação a pasto engorda de bovinos de corte a pasto essa é mais uma aula gratuita do professor João Gonçalves Neto né essa aula faz parte da mentoria recria engorda de bovinos de corte mas é uma aula gratuita uma aula demonstrativa para que você possa entender o que essa mentoria é uma pequena amostra e para que você possa fazer essa mentoria que não tem justificativa você que mexe com gás de corte não fazer a mentoria recria engorda se você quiser fazer a mentoria ou seja o melhor para você fazer a mentoria recria engorda vai na descrição do vídeo e clica lá a mentoria está com as inscrições abertas aula gratuita de engorda de bois a pasto não fique de fora mentoria na descrição do vídeo link da mentoria para ter acesso à mentoria recria engorda de bovinos de corte vamos lá fase de engorda ou engorda pasto o objetivo da engorda pasto é preparar o animal para o abate fazer o acabamento da carcaça para que essa carcaça tenha entre entre 3 a 7 milímetros de gordura subcutânea essa é a gordura que cobre a carne que vai proteger a carne quando essa carcaça for congelada lá na câmara frigorífica essa camada de gordura vai proteger a carne do frio evitando encurtamento das fibras musculares e o escurecimento da carne o congelamento da carne então o objetivo da engorda engorda pasto é preparar o animal para o abate é terminar o animal é proporcional um acabamento de carcaça adequado desse animal um e essa carcaça ela bem ela deve ter um nível de gordura entre 3 a 7 milímetros de gordura subcutânea o peso de carcaça também o outro objetivo da engorda pasto é um peso adequado de abate é um peso de carcaça adequado que varia entre 17 a 20 arrobas então o objetivo da engorda é preparar o animal para o abate para o abate no frigorífico é um acabamento de carcaça adequado esse acabamento de carcaça é importante porque essa gordura que cobre a carcaça evita o escurecimento da carne o encurtamento das fibras musculares quando essa carcaça for resfriada congelada na câmara frigorífica tá é importante que o animal tem esse nível de gordura esse acabamento essa capa de gordura esse cobertor de gordura e esse nível varia em 3 a 7 milímetros de gordura não quero um excesso de gordura e não quero falta de gordura tá e é nessa engorda pasto também o animal vai atingir o peso adequado de abate que varia entre 17 a 20 arrobas o animal vai entrar mais ou menos aí com 13 a 14 arrobas na engorda e ser abatido aí com 17 a 20 arrobas esse é o peso de entrada e o peso de saída e grande lance aqui é que 90% da engorda no nosso país é feita pasto é feita pasto maioria dos nossos animais são engordados a pasto olha a importância disso para você produtor rural fazer uma mentoria de recria engorda pasto aprender engordar boi a pasto 90% da engorda é feita pasto e como a duração dessa engorda professor a duração da engorda depende do ganho médio diário aí que vem a cereja do bolo importante você conhecer as estratégias de engordar esse boi a pasto estratégia de suplementação de engorda de semiconfinamento como calcular a viabilidade como calcular a ração tudo isso é importante porque a duração da engorda depende do ganho médio diário do gmd e do peso de abate que você quer vamos dar um exemplo aqui vamos considerar um ganho médio diário de 500 gramas por segundo dia na engorda o animal vai entrar com 14 arroba sair com 18 14 arroba equivale a 420 kg de peso vivo um arroba equivale a 30 kg de peso vivo se eu considero rendimento 50 por cento e vai ser abatido com 18 arroba só lá ele foi abatido com 500 kg de peso vivo 55% rendimento de carcaça o peso da carcaça 275 kg de 20 por 15 18.3 arroba então o animal entrou com 14 arroba saiu com 18 500 kg de peso vivo é o peso de abate 420 é o peso inicial que ele entrou na engorda né você pega 500 menos 420 divide por 05 dá 160 dias olha lá 500 menos 420 deu 80 kg o animal tem que ganhar 80 kg lá engorda divide por 05 dá 160 dias a duração da engorda com um ganho médio diário de 500 gramas o peso de abate 18 arroba 5.3 meses a duração tá considerando um ganho médio diário de 750 gramas por dia considerando que o animal vai ganhar 750 gramas por dia e aí que entra a estratégia de suplementação de engorda pasto estratégias de suplementação para o animal ganhar mais peso confinamento sem confinamento formulação de ração para confinamento proteínados estratégia que você vai aprender na mentoria de recria engorda para aprender ganhar dinheiro com recria engorda aumentei o gmd aumentei o ganho médio diário 500 menos 420 dá 80 80 divide por 075 que é o ganho médio diário em quilos menos dá 107 dias já caiu de 5.3 meses para três meses e meio já caiu de 160 dias para 100 dias para 107 dias e então quanto maior for o ganho médio diário menor vai ser a duração da engorda se o animal ganhar 1 kg de peso dura 80 dias tá errado aqui se o animal ganhar 1 kg de peso olha lá ganha um médio diário de 1000 gramas cai para 80 dias a engorda já cai para 80 dias então a duração da engorda pasto depende do ganho médio diário do peso de abate outro exemplo aqui o animal entrou com 14 arroba saiu com 19 arrobas já aumentei o peso de abate se ele ganhar 800 gramas de peso por dia 520 menos 420 divide por 08 vai durar 125 dias aumentei o peso de abate e aumentei o ganho médio diário esse mesmo animal para entrar com 14 sair com 19 ganhando 1 kg de peso por dia é se engorda é durar 100 dias isso é que eu consigo um semiconfinamento no confinamento a pasto no confinamento de alto grão né se eu aumentar o nível de suplementação fazer um típio a terminação intensiva pasto ou até um confinamento de alto grão a pasto animal ganha 2 kg por dia e essa engorda dura 50 dias em 50 dias 1.6 meses eu consigo levar de 14 para 19 arrobas são estratégias de suplementação a pasto eu consigo fazer a pasto usando pasto como base e então a engorda pasto ela tem vários níveis de intensificação eu posso fazer o mais básico o animal ganhando 500 gramas por dia eu posso suplementar subir o ganho de peso para 700 gramas por dia posso aumentar o nível de suplementação e eu esse ganho de peso vai aumentando para 1 kg por dia até 2 kg por dia uma terminação intensiva passo tudo isso a pasto sem precisar fazer instalação de confinamento eu posso intensificar minha a minha embora agora você precisa entender conhecer fazer uma mentoria para aprender tudo isso olha o potencial que você tem nas suas mãos em termos de fazenda de conhecimento você tá perdendo isso por não fazer uma simples mentoria de recria e engorda e vai exponencializar os seus lucros e os seus resultados mas qual é o potencial das gramíneas tropicais professor como é que eu consigo fazer uma engorda pasto olha só vários e vários trabalhos mostram que é possível esse trabalho por exemplo do aguiar avaliação econômica do sistema intensivo de produção de carne a pasto no período de novembro abril época das águas eu consegui ele conseguiu colocar 10 animais por hectare no mombasa uma média né e 10 animais por hectare no tanzânia 10 animais por hectare lotação o a por hectare 7 no mombasa e 7 no tanzânia conseguiu colocar 10 animais por hectare no momento no mombasa e no tanzânia dois pânicos alto potencial de produção com certeza adubado e irrigado tá mas aqui é só para você ter ideia do potencial de produção uma média de 7 uá por hectare ano seca e águas e irrigado uma produção de 49 arrobas por hectare ano no mombasa e 56 arrobas por hectare por hectare no tanzânia um ganho médio diário de 650 grama no mombasa dia 720 grama no tanzânia a pasto a pasto a pasto lucratividade de 30% no mombasa 39% no tanzânia uma produção de 1411 quilos de carne por hectare ano no mombasa e 1500 no tanzânia um outro trabalho com tífton mombasa tanzânia e tífton 5.4 animais por hectare média ano no mombasa 4.6 no tanzânia no tanzânia 9.1 no tífton 9 o ar por hectare ano média ano 4 no mombasa 3.6 no tanzânia e suano média ano e 7 no tífton e isso aqui deve ser uma região mais fria na região mais fria o tífton ele consegue produzir inclusive na região mais fria no inverno irrigado ele sai tanzânia e mombasa sente um pouquinho essa redução do fotoperíodo e da temperatura então não consegui manter uma lotação mais alta no tífton irrigado 9 animais por hectare ano 7 de média ganho médio diário 600 grama no mombasa 680 no tanzânia 680 no tífton isso média ano uma produção de 44 arrobas no mombasa hectare ano 40 arrobas no tanzânia hectare ano 78 arrobas no tífton lucratividade 32% no mombasa 26 no tanzânia 57 no tífton esse é o potencial das gramíneas tropicais esse é o potencial de produzir carne a pasto o brasil tem 850 milhões de hectares de pastagem 350 milhões ocupados pela agropecuária 200 milhões ocupados por pastagem que abriga um rebanho de cerca de 200 milhões de cabeças olha o impacto da pecuária no agronegócio nosso brasileiro 200 milhões de hectares de pasto um rebanho de 200 milhões de cabeças e só que nossos índices são ruins são baixos baixa lotação baixa taxa de desfrute isso retrata um perfil extensivo extrativista uma pecuária de ciclo longo a pecuária que não tem rentabilidade por falta de informação por falta de conhecimento com potencial nós temos o potencial de 56 oa por hectare ano mostrei em dois trabalhos tem muitos muitos outros ou seja o potencial seis a sete vezes maior do que a média nacional que é 08 oa por hectare ano a gente consegue produzir de 700 a 900 quilos de carcaça por hectare ano de 50 a 60 roupas por hectare ano mostrei em trabalhos a nossa média é 75 quilos de carcaça por hectare ano você nem você tá entendendo você tem na mão uma ferrari você tá manejando como se fosse um fusca o nosso potencial é de 56 oa por hectare ano seis a sete vezes maior que a média nacional que é 08 oa por hectare ano nós temos o potencial de produzir 50 a 60 roupas por hectare ano a nossa média é cinco arrobas por hectare ano baixa rentabilidade baixa lucratividade você tem uma ferrari na mão você não sabe manejar essa ferrari você não sabe dirigir ela por falta de conhecimento que que adianta ter uma ferrari na mão e andar com fusca o potencial das pastagens brasileiras é de 6 oa 7 oa por hectare ano e nós trabalhamos com 08 oa por hectare ano por falta de informação e mentoria tudo sobre pastagem link na descrição do vídeo mentoria recria engorda link na descrição do vídeo mentoria de cria link na descrição do vídeo eu vou colocar 6 o a 6 animais de 450 quilos de peso vivo t garageiro ec Styrolu a Stephana Hause lions e reputaria que vale a 450 quilos de peso vivo po eöhlar se alguém umرة igual a 6 extremos animais de 450 quilos de peso vivo petaje agora quando eu coloco 6u a por hectare equivale a colocar 16 animais de 450 quilos de peso vivo por hectare. Ou equivale a colocar 12 animais de 225 quilos por hectare. Se eu consigo um ganho médio diário GMD de 600 gramas por dia, eu consigo produzir, ó, se eu colocar dois animais, se eu colocar 12 animais em recria de 225 quilos por hectare, e cada um ganhar 600 gramas de peso por dia, olha só, 600 gramas de peso por dia, equivale a 0,6 quilos por dia, vezes o ano todo, 300 e 75 dias, dá 219 quilos de peso vivo, vezes 12 animais, dá 2.628 quilos de peso vivo por hectare, com 50% de rendimento de carcaça, dá 1.445 quilos de carcaça, 96 arrobas por hectare ano. 96 arrobas por hectare ano, a 300 reais, dá 28.800 reais bruto por hectare ano. Vai atrás de soja, de milho, ninguém dá isso. Então, nós temos uma grande Ferrari na mão, uma Hilux na mão, você tá andando no S10 velha, olha só, a taxa de lotação de 7 guá por hectare, na época das águas, né, se eu consigo, se eu consigo colocar 7 guá por hectare na época das águas, ah, pessoal, mas eu não vou fazer irrigação, você pode questionar, eu não vou fazer irrigação, esse cálculo que você fez por ano todo, eu quero saber só na época das águas, se eu consigo colocar 7 guá por hectare na época das águas, ganhando 600 gramas por dia a cada animal, em 210 dias de período chuvoso, dá 126 quilos de carne ano, 126 quilos de carne por ano, vezes 7 animais por hectare, dá 882 quilos, divide por 30, 29.4 arrobas por hectare ano, na época das águas. Se eu colocar o ano todo, 7 guá por hectare, dá 51 arrobas. Então, nós temos um potencial muito grande, e o Brasil produz o quê? 1 guá por hectare, com ganho de peso de 300 gramas por dia, dá 109 quilos ano, dá 3.6 arrobas por hectare ano. A média brasileira é 3 a 5 arrobas por hectare ano. A gente pode produzir 90, 40, 50, 60, 70, 90 arrobas por hectare ano. E a nossa média é de 3 a 5 arrobas por hectare ano. 3 a 5 arrobas por hectare ano. 5 arrobas por hectare ano, dá 1.500 reais bruto ano. Se eu produzo 40 arrobas por hectare ano, eu subo para 12 mil bruto ano. 10 vezes mais. Então, você tem um potencial, e você não está sabendo explorar esse potencial. Você não consegue explorar, porque você não tem conhecimento, você não sabe um passo a passo para aprender a fazer recria em guarda lucrativa. Você não sabe o passo a passo para fazer recria em guarda lucrativa. E é por isso que você não ganha dinheiro. Não ganha o dinheiro que você poderia estar ganhando. Você tem potencial de andar em uma Hilux. Você vai andar em uma Gazeira? Você vai andar em uma... Você vai andar em um Calhambé, em um Fusca? Você pode andar em uma Hilux, zero quilômetro, e está andando em um Fusca. É isso. E por que essa baixa produção existe? Porque não sabe manejar pasto. Aí vem a mentoria de pastagem, mentoria de recria em guarda, faz as duas. Existe uma estimativa que 80% das pastagens estejam em algum grau de degradação. E você não sabe recuperar pasto degradado. Não sabe fazer recria em guarda pasto. Nós temos esse potencial, 7 UA por hectare, 50 arrobas por hectare ano. Exploramos isso. 1 UA por hectare, 5 arrobas por hectare ano. E acha que está muito bom. É o Fusca. Esse aqui é o Fusca. Esse aqui é a Hilux. Você prefere andar no Fusca ou no Arraio Lux? O que você vai aprender na mentoria recria? Agora, o que você vai fazer agora? Clicando no link na descrição do vídeo. Vai na descrição do vídeo. Clica no link. O que você vai aprender? Desafios da recria. Como suplementar animais na seca? Planejamento nutricional completo para a época da seca. Vedação de pastagem. Qual suplemento usar? Viabilidade econômica da suplementação na seca e nas águas. Como suplementar? Por que suplementar? Quem suplementar? Onde suplementar? Qual suplemento usar? Quando usar? Você vai aprender como suplementar animais na época das águas. Planejamento nutricional completo para a época das águas. Manejo de pastagem para a época das águas. Qual suplemento usar? Viabilidade econômica da suplementação. Por que suplementar? Como suplementar? Quem suplementar nas águas? Sal mineral, proteinado. O que usar? Sal mineral, linha branca, proteinado de seca, proteinado de águas, proteico energético. Qual que é melhor? Qual a viabilidade disso aí? Vai aprender estratégias para abate no vírus precoce e superprecoce. Planilhas com estratégia de abate para abater animal com 14, 18, 20 meses, 24 meses. Animais precoces, superprecoces. Você vai aprender tudo isso aqui e aqui. Planilha de formulação de proteinado seca e águas. Aprenda a fazer seu próprio proteinado de seca de águas. Aprenda a calcular a viabilidade econômica da suplementação na seca e nas águas. Aprenda a escolher o seu próprio suplemento na prática. Aprenda quais são os aspectos práticos da suplementação de bovinos. Aprenda sobre gerenciamento da nutrição. Aprenda a fazer um projeto de pastejo rotacionado para recria e engorda. Aprenda a fazer o planejamento nutricional de bovinos de corte na seca e nas águas. Projeto completo, passo a passo de novilhas, recria e engorda de novilhas. Aprenda tudo isso. Aprenda como ganhar dinheiro com recria e engorda de bovinos de corte. Aprenda a engordar bois a pasto com o melhor capim. Como engordar, manejo de pastagem, ganho de peso, estratégia de suplementação. Aprenda a fazer engorda de bovinos a pasto, semi-confinado, confinamento, confinamento de alto grão, semi-confinamento. Aprenda a fazer confinamento a pasto. Aprenda a formular a ação para semi-confinamento. Aprenda a calcular a viabilidade econômica do alto grão. Aprenda a fazer os cálculos de viabilidade econômica do semi-confinamento. Aprenda a fazer manejo sanitário de recria, projeto de recria em engorda pasto, sequestro de bezerro no capiaçu, planilha de suplementação do boi 777. Aprenda, quem sabe, fazer a mentoria de recria em engorda. Aprenda a fazer recria em engorda. Qual o valor real dessa mentoria? Só os projetos e as planilhas, 4.750 reais. 25 lives que foram feitas ao vivo, mais 3 mil reais. Valor total, 7.750. É o valor real dessa mentoria. Você não vai pagar 7.750. Você vai pagar 2 mil reais. Só essa semana, 50% de desconto. Você não paga nem 2 mil reais. Você vai pagar 977. Mas só essa semana, com 50% de desconto. Corre link na descrição do vídeo. Clica lá. Clica lá e vem fazer a mentoria. Quais são os benefícios? Grupo exclusivo, lives gravadas, com acesso vitalício, valor altamente acessível. Você não vai ter que pegar avião, ficar em hotel. É um curso online. Você não perde nada. Ficou em dúvida? Assiste de novo. Assiste quantas vezes quiser. Acesse o vitalício. Você faz um curso presencial. Você foi no banheiro, voltou, perdeu uma frase, perdeu o conteúdo. Você faz um curso presencial, você retém só 30% que você ouviu. Num curso online, você assiste 10, 20 vezes, mil vezes se quiser. Você não tem curso com hotel, com passagem. Não fica longe de sua família. É um curso online, sem outros custos. Você faz na sua casa. Oportunidade única de aprender com o maior consultor e professor. João Gonçalves Neto. Isotecnista, mestre de isotecnia, doutor em isotecnia. 20 anos de experiência, especialista em pecuária lucrativa, fazenda no sul da Bahia, no Tocantins. Você vai perder? Vai lá na descrição do vídeo e clica. Link na descrição do vídeo. Você vai perder? Você tem duas opções. Ou aprende perdendo dinheiro, aprende quebrando a cara. Ah, vou fazer isso. Perdi dinheiro. Vou fazer isso. Perdi dinheiro. Faço isso. Vai aprendendo por si mesmo, errando, perdendo dinheiro. Faz uma atitude, faz um manejo, perde dinheiro, aprende com aquele erro, mas erra de novo. Então, você pode aprender por si mesmo, errando, perdendo dinheiro constantemente, até acertar. ou pode fazer a mentoria que vai encurtar a sua curva de aprendizado em 40 anos. Você pode ficar uma vida tentando acertar. Isso pode durar 40, 50, 60 anos. Isso pode custar a sua fazenda. Ou você pode encurtar a sua curva de aprendizado e fazer 40 anos em 30 dias. Em vez de você ficar 40 anos para aprender, errando, aprendendo, errando, aprendendo, você encurta a curva de aprendizado e faz em 20, 30 dias uma mentoria que vai, você vai ganhar 40 anos de aprendizado em 20, 30 dias. Então, aprender de forma prática, eficaz, linguagem prática 100% aplicável na fazenda. Conhecimento é o poder. Quanto mais você souber, melhor serão suas decisões. Isso lhe servirá para toda a vida. Mentoria, recria e engorda de bovinho de corte. Link na descrição do vídeo. Clica lá, cai pra dentro, vem ganhar dinheiro, mentoria gravada, com acesso vitalício a todas as aulas. Link na descrição do vídeo. Não perca, não. Chega junto e vem fazer a mentoria de recria e engorda de bovinho de corte e ganhar dinheiro com gado de corte. Um abraço. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na Terra, porque a prosperidade é natural e é o dom de Deus que você nasceu para prosperar. Um abraço, fiquem com Deus. Link na descrição do vídeo. Não perca tempo. Não tem escolha. Fazer ou fazer. É ganhar dinheiro ou ganhar. Você não pode errar mais. Já errou demais. Já perdeu muito dinheiro. É acertar agora. Vamos lá. É acertar agora. É acertar agora. É acertar agora.